E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Antes de tudo, já deixa aí o joinha e se inscreva no canal. Compartilhe também para estar ajudando o canal a crescer. Hoje o conteúdo será sobre construção de vínculo hierárquico com o meu filhote de canicoso. Então galera, vamos para o conteúdo. Então gente, já chegamos aqui em uma área completamente deserta. Depois eu vou estar trazendo o meu projeto de boxe com o Rottweiler. Soltar ele aqui. Ele gastar a energia dele nessas poças de água que ele gosta muito. E essas poças são fundas. Tem poça que dá quase um metro de fundura. Que a galera tira aqui para fazer o bloco. Mas vamos lá para a construção de vínculo. Observe que está solta. Não estou com ela mais segurando. Está solta completamente. Então a construção de vínculo é isso. Ela pode até ficar para trás. Mas ela não pode passar na minha frente. Entendeu? De jeito nenhum ela pode passar na minha frente. Ela pode até se afastar. Se passar muito, eu pisei na guia, ela sentou, a gente continua. Pronto. Isso é se o cachorro for daquele cachorro estrambelhado. Que quer sair na frente correndo. Que quer acabar com tudo. Que quer extravasar. Para não molhar a guia. Mas vamos focar aqui na construção de vínculo. Quando você adquire um cachorro. Ou quando o cachorro já é seu. Sua cachorra teve uma cria. E você decidiu te escolher um filhote para você. Você fazer isso aqui. Em um ambiente. Onde é só você e o cachorro. Isso é essencial. Isso vai fazer o cachorro sentir uma confiança tão grande em você. Porque o vínculo de vocês vai ficar muito forte. Então o cachorro ele vai sentir uma confiança no dono. O cachorro ele vai sentir uma confiança muito grande no dono. Então no adestramento. Essa construção de vínculo. Vai acelerar muitas coisas. Muita mesmo. E também na confiança do cachorro. Porque em lugar irmão assim. São coisas naturais do dia a dia do cachorro. Que é você subir em uma montanha. Que é você passar em um pequeno córrego de água. O cachorro já vai perdendo medo de água. Que é você subir em uma árvore. Ou pular por cima de um tronco. O cachorro já vai perdendo medo. Isso tudo. E sem contar que você pode sociabilizar seu cachorro com outros animais. Vaca, cavalo. Galinha, pato. Se você tiver uma fazenda. Entendeu? Isso tudo vai ajudar você na construção de vínculo. Você vê que do nada mudei de direção. Ela prestou atenção. Parou. Olhou para mim. Está me seguindo. Pisou até na minha sandália. Está me seguindo. Então é isso. Isso é a construção de vínculo. É isso que é a construção de vínculo. Então é isso aí, galera. Valeu. Vou fazer um treino aqui com ela. E aí, galera.